E agora sim. Agora deu certo, hein? Agora foi. Olá, tudo bem, doutor? Olá, doutor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, prazer revê-lo, viu? Tá tudo bem? Saúde, física, mental, tudo bem? Tô doindo, nos conformes, né, doutor? Devagarzinho sempre. É, tô meio assim também. Eu tive um problema de saúde aí, de coração, né, no infarto. Fiquei na UTI. Quanto, doutor? 20 dias atrás. 15 dias atrás? 15, 20 dias atrás. Doutor... É, fiquei na UTI do CEPACO, né? Depois fiquei pro quarto, mas agora tô bem. Agora tô bem, tô me recuperando. Mas isso é estresse, né? A advocacia é um ramo apaixonante, a gente gosta muito do que faz. Mas é um ramo muito estressante, porque o juiz julga de qualquer jeito, faz com uma vontade. Muita corrupção, muita coisa errada no meio. O cliente tem muita gente boa, graças a Deus, tem muitos clientes bons, alunos, né? Mas infelizmente tem muita gente maluca, que contrata o escritório já mentindo pro advogado, contando história. É complicado, né, doutor? A gente ama o que faz, mas o ser humano tá muito agressivo, ele tá difícil lidar com ele, não tá? Nossa, doutor, é, na verdade, é um prazer falar com o senhor novamente. Fico feliz de o senhor ter esse histórico meu aí, que já na primeira, segunda, terceira, quarta vez que nós nos falamos. Legal, né, doutor, isso é bom. Tá com boas notícias. Isso é bom, isso é bom. No processo reivindicatórias aí, recentemente, tivemos aqui a sentença do juiz a nosso favor. Que legal. Entendo exatamente o senhor que está falando, eu sou uma pessoa que eu não tenho um curso superior, mas pelo pouco que eu vi, o mundo que nós vivemos, doutor, tá muito contrário. O certo, o errado tá certo e o certo tá errado. Então, nesse resumo que o senhor fez, eu acho que uma palavra de cliente, amigo, é que a gente não tem que padecer, não. Então, faz parte, é importante a gente saber que esse mundo que a gente tá vivendo cada vez é mais contraditório, mais difícil, mas a gente tem que relevar, aproveitar e dar mais à família, porque é o bem que não tem preço. E, às vezes, o trabalho consome muitas nossas energias, tirando aí esse tempo precioso que nós temos com nossos entes queridos, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que aprender a falar não, né? Falar não pra parente, falar não... Pessoas que não estão te fazendo bem, estão comprando a sua paz, não vale a pena. Corta, né? Corta. Pessoas, não sei, talvez que sejam muito ansiosos, todo mundo tá muito ansioso hoje em dia, por causa das redes sociais também, mas você vê que tá te fazendo mal, saiu do seu limite, cai fora, cai fora, né? O problema é já da pessoa, não é seu, né? Exato. Exato. Mas é isso aí, aí a vida continua... E vambora. A gente sabe que vai ter sempre esses trabalhos e a gente tem que saber... Conduzir. Como mais se falar. Conduzir, blindar a mente, né? Exato. Então, vamos lá, doutor. Conta comigo, fica à vontade. Não sei se o senhor tem acesso ao longo do processo, quiser entrar pra acompanhar, ou não sei se... Pode, pode falar pra mim. Pode ser? Pode ser, pode falar. É o 1033-961-74-2021-2021-0002. Maria Cícera é a autora, minha mãe. Ótimo. Mororó. Pronto. Vai abrir aqui, ó. E o que que tá acontecendo? Explica pra mim o que aconteceu de lá pra cá. Pois não. Não sei se o senhor recorda muito o processo, mas em resumo é o seguinte. É. É um terreno que tava alugado por determinados familiares há muitos anos, tá? Temos três contratos de locação. No decorrer dessa locação, meu pai regularizou parte do terreno que tava aí com uma diferença de metragem, ele entrou com o processo de uso campeão, regularizou, até mesmo fundamentando com os contratos de locação, bem como os devidos pagamentos de todos os impostos, entre outros. Nesse decorrer de tempo, em 2018, meu pai faleceu. Aí o que que a inquilina fez? Uma inquilina que ia tomar cafezinho em casa, entrou com o processo de uso campeão, fez toda uma parafernália aí pra conturbar a propriedade da família. Entramos com uma rescisão contratual, pelo motivo dela estar sublocando por um bar, pra um bar, pra um terceiro lá. E nós perdemos a ação de sublocação, pois não tinha prova que falasse assim, olha, tá escrito aqui, ela subloca mesmo. Então ela se juntou com um ocupante, até então atual ocupante clandestino, e fez um bem bolado, ó, fica aí, fala que você tá aí no terreno e que tava abandonado. Aí, já que nós perdemos até então a ação de sublocação, entramos com a ação reivindicatória, né, fundamentada no artigo 1.228. E até conversamos, né, agora eu lembrei do caso, dos fatos, nós conversamos, inclusive, que a estratégia não era adequada. Por quê? Porque como vocês, de fato, não eram parte do contrato, uma ação de rescisão, uma ação de despejo, ficaria, para os olhos de um juiz, uma juiz aqui, que é bater meta, ficaria confusa a história. Então, seria interessante o quê? Fazer o inventário, no decorrer do inventário judicial, fazer a reivindicatória, com legitimidade de ativo espólio, ou terminar o inventário e fazer a reivindicatória. E aí, você foi nessa, né? Deu certo, entendeu? É, na verdade, o senhor, acho que tá confundindo com algum outro caso. Deixa eu corrigi-lo. Nesse caso, a família fez o inventário, tava tudo já 100%. Ah, tá. A documentação, nesse caso, toda a documentação da família tava 100%. O que acontece é que a gente tava alugando para determinados familiares, há mais de 20 anos. Meu pai faleceu, nós renovamos um contrato, em nome da atual proprietária, que é minha mãe. Essa pessoa assinou um contrato informando. Eu alugo o terreno localizado na engenheira, mandando a pedreira 5.260, 5.262. Tá. Certo? Aí, depois ela fala, não, esse número 5.260, eu desconheço. Tem um cara lá, eu nem conheço ele. Tava abandonado o terreno. Por incrível, parece até piada, doutor. Então, eu tenho um contrato de locação, tenho todos os documentos da propriedade, inclusive, foi feito inventário após o falecimento do meu pai, IPTU, planta, arquiteto, tudo no nome da família. E aí, eles inventaram uma história lá, pra falar que o terreno tava abandonado, e que o lote, que eu tava falando da sublocação, não pertencia ao terreno. Eu falei, ah, não pertence ao terreno? Então, vamos entrar com uma ação reivindicatória, pois o fundamento dela é o domínio, correto, doutor? Perfeito. Razor. Razor. Perfeito. Aí, entramos com... Já que não tá sublocando, beleza. Já que tem um terceiro na nossa propriedade, nós, como proprietários, um documento devidamente registrado em matrícula, falecimento do pai, fizeram inventário, atualizado todos os dados na prefeitura, IPTU em nome da mãe, que é a atual matriarca, né? E os herdeiros querem essa reintegração dessa parte que estão alegando aí que tava abandonada. Aí tivemos a ação, foi procedente aqui, e aí agora, doutor, na questão preventiva, nós queremos saber o que que eu faço, porque, doutor, a gente lida com muitas pessoas, e jamais imagina que vai acontecer o que aconteceu conosco. É muito difícil, é muito difícil. Repito. O terreno sempre foi alugado há muitos anos pros familiares. Ninguém, a família aqui, Mororó, nunca quis falar assim, não, sai daí, que agora eu sou dono. Não, negativo. Só quis falar, olha, meu pai faleceu, nós estamos administrando imóvel, e nunca foi permitido sublocar. E ainda mais que a gente descobriu com a consulta que o senhor fez, o senhor mesmo entrou no CRESP, se eu não me engano, achou que a inquilina entrou com dois processos de tentativa de uso campeão indeferidos. Foi, inclusive foi a extrajudicial, lembrei. Lembrou? Lembrei, lembrei. E aí o senhor até consultou Maria Valdete, pediu o CPS, CPF dela, aí eu dei pro senhor, o senhor consultou, a cidadã tentou entrar com dois usu campeão. Como foi indeferido, né, porque obviamente o cartório junta os dados, verifica que a família já tinha feito inventário logo após o falecimento do meu pai, falou, não, tá indeferido. Na verdade, quando ela optou, ela, o advogado ou a advogada, optou em fazer no cartório, ele foi muito infeliz, né. Por quê? Porque no cartório tem que ter o mundo ideal, tudo prontinho, tudo bonitinho, e não foi isso, né, que aconteceu. Então por isso foi indeferido e te alertou de outro lado. E a situação real hoje, em relação a ação imedicatória, já teve a decisão definitiva? É, tá com, se eu não me engano, então é isso que eu tenho que perguntar pro senhor. Aí você falou, você não tem advogado? Só pra explicar, doutor. É. Naquela questão inicial, a gente tá no mundo que eu contratei a advogada através da imobiliária. Então é cara crachá, cara crachá. Entendi. O próximo da fila, não tem um estudo que eu, uma pessoa leiga, eu estudei pra mim cometer menos erros possíveis e resolver, num tempo mais otimizado, solucionar o problema. Se eu soubesse de tudo isso, ou tivesse conhecido o senhor, estudado mais, já teria feito essa reivindicatória no começo. Mas não tem problema. Não, faz parte, né. Faz parte. A gente vai aprendendo, vai errando e é isso. Agora, por isso eu falo que é a diferença do especialista. Quem faz tudo, não faz nada. Porque não dá pra atuar. Não dá. Você vai desculpar, mas atuar no direito previdenciário, direito imobiliário, mas nunca. Não tem lógica. São ramos totalmente diferentes, né. Fica perdido. Fica perdido. Fica perdido. julgar o trabalho das outras partes da minha advogada, mas eu senti uma carência de informação. Por isso que eu falei com o senhor várias vezes. Instruí até ela, né. De uma maneira bem educada, bem sutil. Dei algumas dicas, né. E você vê como resolve, né. Fazer uma ação de rescisão de contrato, tá errado. Primeiro porque se fosse usar uma ação nesse nível, teria que ser despejo. Despejo, que despejo na relação locatícia, que é a ação de rescisão de contrato, né. Se a gente for pro outro lado, emissão na posse, pra ter a posse pela primeira vez. Mas ainda não era o caso. Então, a escolha da estratégia na época tava errada, mas agora perfeita. É a reivindicatória e a reivindicatória tem tudo pra dar certo. Outra estratégia é se habilitar nos capéus judicial quando descobrir ele, que ele está em andamento, alguma coisa desse sentido. E aí se habilita questionando, né. Falta a posse, falta a posse não é mais pacífica, falta o ânimo dos domens. Nós temos os pressupostos dos capéus. No Brasil só ganha os capéus, só tem direito aos capéus quem tem a posse e manse pacífica nos domens. Então, quando você apresenta uma defesa, você tem que provar o contrário, né. Que a pessoa não tem esses requisitos, entendeu. Exato. De certa forma, a ação reivindicatória, ela já quebra essa posse e manse pacífica, obviamente, porque o próprio proprietário tá solicitando a retirada, né. Por mais que ele alegre, tá lá em corte, pacífica, a gente envia o documento, tem que registrar. Mas, por fim, hoje, essa reivindicatória tá aí. Aí eu pergunto pro senhor, doutor, como a gente tá no mundo de manobras, reivindicatória saiu. O juiz já falou aqui, que em 30 dias, a contar de sua intimação pessoal por oficial do Justiça, tem que sair. A ação foi no dia 1º, 1º do 8º, 1º agora. Aí eu pergunto pro senhor, ele, pelo que eu já entendi, é melhor ele ficar pagando recursos, ao invés de pagar aluguel. É possível ele entrar com recurso agora, mesmo não tendo documento nenhum? Na verdade, o direito deixou de ser aquele direito frio, né, de 15 anos atrás. Hoje é estratégico mesmo. Hoje, a reivindicatória tem que resolver. Dentro da reivindicatória, dá pra pedir arbitramento de aluguel. Mas vamos dizer que a ação enrosque, começa a demorar, o juiz, ou a juiz é fraco, é ruim, já marca uma audiência de justificativa. Poxa, o juiz, o juiz numa ação reivindicatória, ou a juíza que marca uma audiência de justificativa de justificação, não tá nem sabendo o que tá fazendo, tá mais perdido que serve em tiroteio. Porque a audiência de justificativa de justificação, uma audiência que deve ser marcada nas ações processórias, né, pra saber se a pessoa tem a posse, quanto tempo ela tem, pra dar uma liminar ou não. Então, se a gente começa a perceber que o judiciário local é ruim, é fraco, confuso, aí uma outra estratégia é distribuir uma ação autônoma de arbitramento de aluguel. Porque você consegue forçar a parte que tá pensando em uso do campeão, pagar aluguel, além da reivindicatória. Então você acaba induzindo a parte a erro. E pode pedir também uma averbação premonitória, né. O que é averbação premonitória? Você pede na reivindicatória que conste na matrícula de imóvel que existe uma ação reivindicatória em andamento. Também é uma saída pra acontecer alguma coisa pra assustar o invasor, pra prejudicar o invasor e talvez ele abandonar o imóvel invadido, entendeu? Tá, então vamos lá. O senhor tá me falando que eu tô com uma ação reivindicatória. O juiz já deu aqui feito com julgamento de mérito. A pessoa não sai. Se ela continuar lá, eu devo então fazer o quê? Pra quebrar os passos futuro dele. Como assim? O que você tá falando, Emílio? Eu quero saber o seguinte. O que eles estão pensando? Já que eles perderam dois uso capião, já que eles perderam a ação reivindicatória, eu sei que ele tem o prazo legal, mas a lei fala que ele pode recorrer. Se ele ficar recorrendo segunda instância, recorre terceira instância, mesmo que ele pague e o pagamento vai ser amortizado pelo não pagamento do aluguel, o aluguel do aluguel não paga, não paga o T.U. O senhor não entendeu? Não entendi. Onde eu quero chegar? Não entendi. Ele quer empurrar, ele quer protelar. Como que a gente faz pra pedir uma liminar, uma tutela de evidência? O que que eu faço? Nesse caso, a tutela de evidência são casos já julgados, né? Um juiz, uma juíza, é claro que o advogado pode pedir, mas um juiz, uma juíza pode ver uma súmula vinculante e antecipar o julgamento em virtude dessa súmula vinculante. Então, tutela de evidência, eu falo que é um caso que já tem um entendimento do Poder Judiciário. Então, ele ajuda muito o juiz, a juíza antecipar o julgamento. Nesse caso, é tutela de urgência. Por quê? Dá pra pedir em medida cautelar, incidental ou antecedente, antes da ação, dá pra pedir o quê? A desocupação do imóvel, né? Mas, doutor, desculpe, mas a ação aqui já foi julgada, julgada procedente a ação, já finalizou, não já? Na verdade, já foi julgada aqui, ó, tô vindo aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu voltar aqui. Você pede a eliminar. Já tá no final. Já tá no final. Eu acho, eu volto a dizer, doutor, eu só tô pensando, já tá tudo tranquilo, é só cruzar os braços e esperar. Mas como a gente tá em meio, o senhor falou, de forma louvável, de meio de estratégia, eu penso, se daqui a pouco ele não sair, mesmo com a sentença, a sentença já tá definida. Ah, mas sai, sai porque, na verdade, na reivindicatória, quando você ganha ação, ah, igual você ganhou, né, que tá aqui, é, é isso mesmo. O que que vai acontecer? O juiz, o juiz, ele, o advogado, na verdade, o advogado, advogada, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pedir, ele tem que pedir a força policial, tem que pagar a diligência do oficial de justiça e pedir força policial. Por quê? Com isso, o judiciário vai lá desocupar a oficina de justiça e se a pessoa não sair, tem uma ordem de arrombamento e usar a força policial. Então vai sair, vai sair, de um jeito ou de outro vai sair. Mas doutor, por isso que eu pergunto pro senhor que é especialista. Vamos lá. Eu sei que ele tem o prazo, se eu não me engano, a data fatal é dia 23 do 8, se eu não me engano, a advogada falou. Dia 23 do 8, que ele tem 15 dias pra recorrer, que não tá trânsito julgado, né, trânsito julgado ainda. Dá uma olhadinha aí, por favor. Trânsito julgado. Trânsito julgado, eu não sei o termo correto. Eu tenho a senha da ação, se o senhor quiser, do processo. É que eu, tem processo que é sereia de justiça, aí você não consegue entrar. Esse não, eu consegui entrar aqui pelo OB. Ah, pois não. É, já deu a decisão, já deu. Na verdade, é isso, vai transitar em julgado. Transitar em julgado é que não cabe mais recurso. E aí, transitando em julgado, o que vai acontecer? O advogado, a advogada, ele vai fazer, ele tem que fazer, né, é importante, né, não tem outra opção. A minha advogada. Isso, a advogada aqui, ela tem que... A autora. Ela vai ter que pedir o quê? Ela vai ter que pedir, ela vai ter que fazer o cumprimento de sentença pra pedir a desocupação com um mandado judicial com força policial, se necessário, e arrombamento, entendeu? Ok, mas nesse caso, vamos lá. Tem como eles entrarem, assim, com recurso? Falar só pra protelar, só pra chutar a penteca lá pra frente. Falar assim, olha, a sentença do juiz foi errada, eu quero entrar com recurso. Ele consegue ou não? Consegue, consegue. Na verdade, quando sai uma decisão, após publicada a decisão, o advogado, ele consegue recorrer. O advogado consegue recorrer. E como que ele recorre? Ele recorre através do recurso de apelação. Quando é uma decisão liminar, o advogado, a advogada que recorre através do recurso de agravo de instrumento. Então, toda decisão, seja uma decisão final, definitiva, ou uma decisão provisória, tem recurso. Seja recurso de agravo de instrumento ou recurso de apelação. Decisões interlocutórias, liminares, agravo de instrumento. Decisão definitiva, recurso de apelação. Nesse caso, se não recorrerem, vai ocorrer o trânsito de julgado. Não cabe mais recurso em 15 dias, a partir da publicação da sentença. Aí o advogado, no caso ela, advogada, ela vai fazer o quê? O cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença, vai ser expedido o mandado judicial. E além de expedir o mandado judicial, deverá ser averbada. Isso é importante, né? Eu recolho a diligência do oficial de justiça para que ele faça o cumprimento do mandado judicial. E aí eu consigo fazer também o pedido da força policial e arrombamento, caso necessário. Entendeu? Então, anota aí, ó. Cumprimento de sentença. Agora, o que o advogado tem que fazer? Cumprimento de sentença. Certo. O cumprimento de sentença, nesse caso, é pedir o quê? Pedir que seja expedido o mandado judicial. Mandado ordem judicial. Judicial. Para fazer o quê? Certo. Para fazer... Com esse mandado judicial, eu consigo fazer a desocupação. A desocupação. Entendi. Entendi. Mas vamos lá. Eu vou perguntar novamente, para ver se a gente consegue... Se o senhor consegue entender o que eu estou querendo passar. E aí, o que é importante chamar? Pedir a desocupação no mandado, pedir força policial, se for necessário, e pedir arrombamento também, caso seja interessante. Entendeu? Doutor, lá é um bar que está clandestino, não tem alvará, não tem conta de água, conta de luz. A desocupação no mandado, já foi solicitado retirada pelos proprietários, através do boletim de ocorrência, que eles instalaram um cavalete de água lá e já pediu para retirar. Tinha caça-níqueis. Os proprietários já foi com polícia e boletim de ocorrência, já pediram para retirar as máquinas caça-níqueis. E, por último, depois de várias denúncias de Pissio, a vizinhança inteira está sendo prejudicada, Pissio, Prefeitura, chegou à defesa civil lá, através das nossas denúncias também, falando, olha, invasor aqui, eu não tenho culpa, ele está aqui dentro do terreno, fez um puxadinho aqui e está prestes a desabar. Aí eles dizem, ah, senhor Almeida, vamos tirar as fotos com o arquiteto lá, tudo da Prefeitura, falou, olha, realmente, isso aqui vai desabar a qualquer hora. Aí deu um alto de infração em nome do proprietário, que é da minha mãe, bem como um comunicado a ele, e lacrou o bar. Aí passou dois dias, ele rasgou as fôsias e abriu o bar de novo. O que a gente faz nessa situação? Nesse caso, quando existe um processo em andamento, uma saída, é você pedir, dentro do processo, seja qual for que está em andamento, uma medida cautelar, para fechar o comércio, embargar, uma obra, então você consegue dentro do processo. Isso quando existe um processo, qualquer processo vinculado ao caso. Quando não tem processo vinculado ao caso, aí a saída é fazer outra coisa, uma ação de obrigação de fazer, entendeu? Existe a ação de obrigação de fazer e a ação de obrigação de não fazer. Nesse caso, você pode fazer uma ação de obrigação de fazer para que não dê andamento o comércio lá, já que está em litígio, discussão judicial. Então, mas não tem uma ação? A ação não já está julgada procedente? Então, só que essa ação já chegou ao final, então não tem como você pedir nessa ação. Ah, tá. Então, nessa ação... Então, pelo que eu estou vendo, doutor, por mais que eu queira pensar no amanhã, pensar prematuramente, tem até o ditado que fala, advogado diabo, né? A outra parte, né? O que ele vai ver? Ele vai ver que deu a sentença, que deu o prazo. Se ele não tiver um título de domínio, não tem como ganhar a ação, certo? Não tem como ganhar a ação. Não tem como ganhar a ação. Não tem como ganhar a ação. Entendamento judicial, se habilitar no processo de uso campeão para falar, ó, juiz, só para te avisar, hein? Lá ele perdeu, ele já não tem mais a posse. Se o uso campeão perdeu o objeto, entendeu? Você vai fazer isso, né? Tá. Mas não tem processo nenhum. O que é perder o objeto? Perdeu o sentido, né? Porque a pessoa, ela perdeu a posse. Se ela perdeu a posse, por que nós vamos continuar com o uso campeão, entendeu? Não, mas do uso campeão que o senhor está falando, em duas ações, a inquilina entrou. E já perdeu há muito tempo. Não estou nem me preocupando com o uso campeão. Que pode entrar dez vezes, vai perder as dez vezes. Verdade. Isso a gente tem certeza. Então, se ele quiser gastar dinheiro com o uso campeão, pode entrar à vontade. Pode entrar, não é questão de tempo, né? Verdade, não tem os requisitos. É bom que dá força para os advogados aí, Aprender muito com o senhor, comprar seus livros aí, Dá louco com o senhor. Aí, se eles entrarem, tá? Tudo bem, mas eu tenho certeza que não vão entrar, porque o terreno era composto de dois lotes. Um lote eu já estou lá dentro, só que eu estou com um invasor aqui, do outro lado, doutor. Então, imagina que situação que está. Eu estou tendo que fazer uma construção agora, para ter movimentação lá, só para o cara não invadir o resto. Eu chego com o meu carro lá, eles colocam mesa de bar na frente, para tumultuar. E, para ser sincero, eu estou até evitando de lá, para não ter dor de cabeça. É melhor, é melhor evitar. Você já está fazendo a ação, a ação é para isso, para você resolver o problema judicialmente. Vai ao oficial de justiça lá. Isso. Exato. Aí a justiça já deu julgado a procedente a ação. Então, eu volto a perguntar para o senhor. Não quero ser repetitivo. É para entrar na minha cabeça aqui. A partir do momento, então, que já deu a sentença, eles podem recorrer, para enrolar aí, mas sem fundamento nenhum. Certo? Isso, isso mesmo. Eles podem recorrer para ganhar tempo, né? Tentar ganhar tempo. Para ganhar tempo. É. E se eles fizerem isso, eu não posso demonstrar para o juiz, olha, juiz, ele está agindo de má fé, ele só fica ganhando tempo. Isso... Na verdade, o recorrer, o recorrer é um princípio constitucional, né? Então, todo mundo tem o direito de recorrer. Todo mundo, em qualquer ramo, né? Do direito, seja tabalista, seja criminal. Então, o recorrer não quer dizer que você vai ganhar. No caso do direito civil, do direito imobiliário, o recorrer tem um objetivo, é ganhar tempo, né? Então, pode ser que eles façam isso para ganhar tempo, né? Ah, eu até anotei essa pergunta aqui. Então, se ele fizer isso, que aí ele vai ter... Ele já perdeu na primeira instância, ele vai para a segunda instância, certo, professor? Certo, isso mesmo. Quando vai para a segunda instância, a minha advogada é obrigatória fazer toda uma réplica do recurso que ele faz, ou isso é opcional? Você foi muito inteligente, né? Você fez o quê? A reivindicatória. Por quê? A reivindicatória, eu quero a posse de volta com base no registro. Tem a reintegração de posse, que eu quero a posse de volta com base numa posse. Só que as possessórias e a ação de reintegração de posse em uma possessória são ações traiçoeiras, perigosas, demoradas. A gente só usa quando não tem jeito. Quando o nosso cliente tem registro, é as petitórias que nós temos que usar. Então, você foi inteligente. Para evitar o uso campeão, eu preciso quebrar os requisitos. Como que eu vou evitar o uso campeão? Como que eu vou impedir a ocorrência de uso campeão? Eu vou evitar que ele ou ela prove os requisitos. Posse, manse pacífica, ônibus domini. Quando você entra com uma ação, fala de aluguel, você está quebrando a posse. Quem paga aluguel, comodato, que é mera tolerância, ou comodato por empréstimo gratuito, não há o que se falar em posse. O caseiro, porque não tem posse. Quando você entrou com a ação, essa posse deixou de ser manse pacífica. E eles, se não investiram no imóvel da forma correta, cumpriram a função social da propriedade, se a posse é clandestina, oculta, eles deixam de ter ônibus domini. Então, você consegue evitar e pedir a ocorrência do uso campeão em virtude disso. Você foi muito bem. Você mandou bem. Agora está na fase final. Agora é o cumprimento de sentença. É tirar. O que eles podem fazer é recorrer para ganhar tempo. Ok. Aí, se ele recorre, aí fica suspensa a sentença? É assim que fala? Fica suspensa. Fica suspensa? Não é todos os casos que suspende. E muitos sim. Exatamente. Se eu não me engano, tem alguns casos que eu acho que divisão de terra, liminares, alimentício, não entra nesse caso de submissão, né? É. Tá. E aí, se ele recorrer, vai para a segunda instância, aí ele perde, paga de novo e vai ter que ser prestado. É, aí vamos dizer que eles são insistentes, né? Então, fizeram recurso de apelação, deu errado, né? E provavelmente vai dar porque você está do lado da verdade. Deu errado. Aí, qual que é a saída deles? Eles vão recorrer desse recurso do Tribunal de Justiça. Aí eles vão fazer o quê? O chamado recurso especial extraordinário. São dois, né? O recurso especial, eles vão ter que achar o quê? Uma afronta à lei federal. Já o recurso extraordinário, que é julgado pelo Supremo, o recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário pelo Supremo. Eles vão ter que provar que ocorreu, no caso deles, acabou ocorrendo uma situação onde ocorreu uma afronta à lei federal. E aí eles vão ter que provar isso, né? Então, o recurso especial extraordinário. O recurso especial extraordinário, diferente do recurso de apelação, não é um recurso que discute mais os fatos, a matéria. É um recurso diferente. Ele já tem a ver com questões mais processuais do que propriamente do direito da pessoa, entendeu? Então, em resumo, doutor, se ele quiser continuar pagando as taxas e continuar lá por mais, sei lá, três, quatro, cinco anos, ele vai ficar? Vai ficar. Vai ficar. Vai, né? É. Ah, entendi. Não digo todo esse tempo, não, mas se ele tiver condições, eles, né, tiverem condições financeiras, eles vão fazer um recurso pra ganhar tempo, né? E aí eles conseguem às vezes ganhar um tempo de um ano, né? Dá pra ganhar, mas uma hora vai sair, uma hora vai sair porque você provou muito bem, você atuou muito bem, né? Ah, entendi. É, doutor, deixa eu ter noção, eu peguei até uma declaração, ele até usou na sentença, ele, eu peguei uma declaração no arquiteto pra colocar, aqui, ó, nota de esclarecimento pra explicar sobre a confusão que eles estavam querendo fazer, o juiz entendeu perfeitamente, fez os tópicos, o juiz foi, a juíza, se eu não me engano, foi bem, 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 vamos dizer assim, criteriosa, ela separou bem as coisas, viu que eles queriam o doutor Moutuá, mas tá, eu tô entendendo, se ele quiser continuar não pagando aluguel, por exemplo, o aluguel lá seria 3 mil reais, doutor, se ele falar assim, não, vamos, esses 3 mil reais de aluguel que eu pagaria pra eles, eu vou ficar recorrendo, 3 mil, por exemplo, a ação aí tá no valor de 12 mil reais, as pessoas que fazem isso, o valor da ação, não sei se é sobre esse valor, as pessoas que fazem isso podem se dar muito mal, né, porque se não tem justiça gratuita, você vai recorrendo, você vai gastar com advogado, você vai recorrendo, você vai gastar com taxa recursal, e se você recorre em todas as instâncias, a chance dessa, desse processo gerar uma sucumbência maior que poderá chegar a 20% do valor da causa é grande, então, a pessoa também que age dessa forma, cria recursos protelatórios, ela pode arrumar uma sarna pra se consar, que é uma sucumbência alta, né, É, mas o juiz, ele condenou o pagamento das custas, mas no final, fica acolhido diante da declaração de por suficiência que ele não tem que pagar nada, benefício de gratuidade da justiça. Entendi. Quando tem justiça gratuita, eu falo que o céu é o limite, né, por que o céu é o limite? Porque a pessoa, ela pode recorrer com facilidade de recurso de apelação, em segundo grau, ela pode recorrer também, em segundo grau, em terceiro grau, porque ela não gasta nada, né, quando a gente tem a justiça gratuita, conforme o artigo 98 do Código do Processo Civil, nós não pagamos taxa judiciária e nem taxas recursais, nem citação, não pagamos, então, isso ajuda a pessoa, de fato, a recorrer, porque ela não tem gasto, né, entendeu? Nossa, entendi. E agora, mesmo já colhido todas as instruções, eu acho que a doutora não colocou lá. E é bom de falar isso, porque se eles conseguirem justiça gratuita, já é algo que você tem que se preparar, para não ficar chateado, frustrado, não, você ganhou, faz parte do jogo, eles vão recorrer, porque eles não pagam nada para recorrer, então, o céu é o limite, né, e os campeonatos tivemos diversas mudanças, o direito sucessório mudou, o herdeiro, ele pode conseguir fazer o uso campeão, o herdeiro, o invasor, o poceiro, que compra a posse, a seção de direitos processórios, hoje o uso campeão permite até a posse complementar, no caso do herdeiro, ele provando a posse, mans pacífica, animus domini, a posse exclusiva, a gestão exclusiva, ele ganha a ação, entendeu? Entendi, mas nesse caso aqui, sem a ação reivindicatória, ele perdeu, está falando para desocupar, e fica acolhida a declaração de contossuficiência, que ele apresentou, eu posso provar que ele não é impossuficiente agora, se ele entrar com recurso, ou não? Pode, boa, gostei dessa, parabéns, inteligente demais, que orgulho, é verdade, é verdade, você tem uma cabeça boa, parabéns, a ideia, porque o advogado fala assim, ah, professor Júlio, ele vai recorrer, eu já ganhei a reivindicatória, vou fazer uma defesa do recurso, simples, mal feita, copia e cola, não, por quê? Porque a grande charada do recurso que você, a da defesa do recurso que você vai fazer, que é a contra-razões, o nome da defesa do recurso, qual que é? Contra-razões de recurso de apelação, contra-razões de recurso especial, contra-razões de recurso extraordinário, quando você vai apresentar contra-razões, se o outro lado tem justa gratuita, aonde que você vai bater que é a ferida dele? É a justa gratuita, você vai impugnar, olha o nome, impugnação da justiça gratuita, do deferimento da justiça gratuita, você vai através do recurso tentar bater para reformular que ele não tem direito à justiça gratuita, professor Júnior, mas por que eu vou fazer isso? Porque você vai atingir o coração, para ele parar de recorrer e você ganhar a ação logo, porque a partir do momento que a justiça gratuita for reformada, foi impugnada e ela foi acolhida, essa impugnação, para fazer o segundo, o terceiro recurso que eu te falei, que é o recurso especial extraordinário, o que ele tem que fazer? Pagar, e o invasor, ele quer ficar ali enquanto ele tiver a moleza, né? Ah, exatamente, perfeito. Puxa vida, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, mas o que é o bom, doutor, é para a gente saber o que vai acontecer. Então, do jeito que está, se eu cruzar os braços, a doutora, por exemplo, pode falar assim, não, eu não preciso mais fazer nenhum recurso, ela pode não fazer mais nenhum recurso e deixar rolar o ataque dele com o obrigatório que toda vez que eles entrem com o recurso da sentença, é obrigatório que a minha advogada se pronuncie. É, o que é muito interessante aí é fazer o que? Fazer as contrarrazões, as contrarrazões do recurso de apelação e focar nisso, tentar impugnar essa sua gratuita que foi dada, né? Porque se você conseguir a impugnação de sua gratuita, acabou a graça, né? Ele não vai querer recorrer, talvez ele vai desistir, talvez ele vai abandonar o imóvel, então essa é a ideia, né? Fazer com que eles abandonem mesmo, que eles saiam daí, né? Entendi. Aí cabe a gente colocar também essa auto-infração da defesa civil que o imóvel está prestes a cair, trazer danos, aí dá pra fazer o quê? É, e outra coisa, a liminar ela pode ser pedida a qualquer momento, né? Então, quando nós falamos de liminar, que é a tutela de urgência, dá pra abrir um tópico nas contra-razões do recurso de apelação, e além de trabalhar muito bem nessa questão de pedir a impugnação da sua gratuita, dá pra trabalhar muito bem pra pedir e eliminar, eliminar porque a questão é que o imóvel não está habitável, corre o risco de vida, né? Porque pode um desembargador, o relator do processo, ele pode determinar a desocupação, viu? Imediata, e vai recorrer por resto da vida, mas ele vai ter que desocupar. Vai ter que desocupar. Então, também é uma estratégia inteligente, interessante e importante, né? Entendi, porque a gente tem isso, tem como comprovar que teve toda essa visita da prefeitura, todas essas multas que podem vir até em nome da gente, proprietários, né? Verdade. Que a gente tem que pede de quem e falou, olha, o próprio engenheiro lá da defesa civil falou, olha, tem dois pesos e duas medidas, você entra pra se defender e se isso desabar, tudo bem, mas qualquer multa que provavelmente virar, vai virar em nome do dono, do titular, que a sua mãe oferece, mas a gente tem como provar que tá em processo judicial, que ele é um invasor, tá sem água, sem luz, sem pagar IPPU, jogos clandestinos, entre outros. Então, o boletim tá a rodo. Agora, o que eu gostei do que eu vi aqui é que a tese tá correta, ó, por quê? Quando nós pensamos em uso campeão, o autor da ação ele vai pensar no quê? Posse, mans pacífica nos donos, é isso que ele tem que pensar. Quem faz a defesa, quem contesta, igual você fez, né, que é através da ação de arbitramento da reivindicatória, a ideia é quebrar esse trinúmero, né, provando que a posse não é mans pacífica. Então, foi muito bem, gostei da tua ação, né, tô bem, tô bem. Ótimo. Ó lá, foi bem feito. Quem tem direito a uso campeão, quem tem a posse, mans pacífica nos donos, ele tem direito? Não. Na própria indicatória você já quebra isso, não, não tem direito não, não tem os requisitos, os pressupostos, né? Tá, então aqui eu acho que eu só vou pegar as perguntas aqui pra ticar, doutor, se eu anotei aqui. Fica, fica à vontade, tô aqui pra te ajudar. a obrigatoriedade da autora se manifestar, pode anexar mais provas? Aí você já falou que sim. Pode, e pode fundamentar como eliminar a impugnação da justiça gratuita, entre outros. certinho. Perfeito. Como podemos agir para demonstrar ao juízo que tais recursos do réu tem má fé e interesse de protelar a saída? voltando até na primeira pergunta, o que a gente tem que fazer sempre, nunca de salto alto, você já ganhou a ação, mas a gente não sabe a cabeça das pessoas, então bate nisso, bate que, respondendo a pergunta, quem mora de aluguel tem direito ao uso campeão? Não, então o recurso tem que ser feito nesse sentido, não há que se falar em uso campeão porque é aluguel, relação locatícia, não tem posse, e aí aproveita, dão o recurso, porque quem vai fazer o recurso são eles, aproveita as contra-razões de recurso para falar o que? Impugna em ágio, essa gratuita deles, e também para juntar alguma prova nova, algum documento novo, isso você pode fazer porque o recurso de apelação permite isso, você consegue no recurso de apelação ainda juntar documentos novos, agora nas outras ações não, porque você já não discute a matéria, né? Tá, perfeito, alto, alto de, olha só, o senhor já respondeu as minhas perguntas, mas tudo bem, vou repetir aqui, alto de infração da defesa civil, efeito liminar, tutela de urgência, lacrado, como eu disse, lacrou, mas aí você já me respondeu. Na verdade, a tutela antecipada, que é a famosa liminar, que é o efeito, não o nome que a gente deve dar, ela pode ser pedida a qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, pode ser pedida em qualquer fase do processo, liminar é, a medida cautelar é para quê? Para que eu consiga proteger o resultado final do processo, o resultado útil do processo. E você vê como eles agiram de má fé, porque quando eles tentaram o uso campeão tradicional, se você perguntar para mim, o senhor Júlio, qual que é o uso campeão mais rápido, mais sério, é o extrajudicial, só que de cada 100 casos, 98 é judicial, não dá para fazer no extrajudicial, então eles tentaram fazer lá, para fazer na surdinha, quietinho, e também tentar fazer a forma mais rápida, né? Terrível, né? Não tem pessoal na bobo, não. perfeito. Perfeito. Primeiro, segunda, terceira instâncias, custos para o réu e autora. Autora tem custos quando tem assim? Que nem ele já tem aqui, o senhor já me respondeu que ele pode recorrer de graça se não for. E autora, tem que pagar um imposto lá quando ele recorre? Não, né? Na verdade, todo mundo pode pedir justiça gratuita, tanto o autor como o réu. Então, quando você faz uma contestação, você pode pedir justiça gratuita também. Quando você fez a reivindicatória, você pode pedir justiça gratuita também, ela pode ser definida. É que o advogado lá, apesar da maldade deles, eles também, eles acabaram comendo bola, né? Porque o advogado que fez os campeão, o advogado, o advogado, não deveria ter tentado fazer no cartório, ele perdeu tempo ali. Ele deveria ter feito o judicial, e nesse judicial, fortalecido, de pedir uma audiência. Os campeões não têm audiência. Tem gente que dá curso de audiência para os campeões. Curso bobo, porque não tem audiência em regra. Mas nesse caso, o advogado deveria ter forçado uma audiência de instrução de julgamento e uso campeão para atrasar o processo, para segurar você, entendeu? Aí, ele já entraria antes de eu me defender, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Ou até uma audiência de conciliação, né? De conciliação para tentar um acordo. Então, a estratégia foi equivocada do lado de lá. Ainda bem, sorte a sua. Doutor, Eletropaulo tem um relógio lá que tinha titular, tudo, aí a gente já pediu para desligar tudo, né? Já desligaram o relógio lá de luz e ele ligou lá direto. Eu, como proprietário, já fui no Enel, eles falaram, olha, você pode solicitar a retirada do relógio lá, porque não tem titular, está ligado direto e amanhã, depois, pode se voltar contra você. Eletropaulo pode cobrar de você, porque você quer o dono do terreno. Eu pergunto, será que eu, proprietário, olha a pergunta, eu, proprietário do meu imóvel, onde tem um relógio lá, instalado, sem titular, eu posso pedir a remoção ou isso pode me prejudicar? O uso campeão mudou muito no Brasil, né? Hoje em dia é possível fazer o uso campeão até entre pai e filho, né? Pode fazer. O pai doa até a posse para o filho, uma sessão de direitos possessórios e afins não nerosa e o filho faz o uso campeão e isso, ah, mas afronta o direito da sessão. Não, o uso campeão houve uma abertura mesmo 10 anos para cá. No seu caso, se realmente fizerem algo que prejudique, né? Você toma uma multa, alguma coisa, qualquer coisa, você, além dessa ação reivindicatória, o que você pode fazer amanhã e depois contra eles? Você pode fazer uma ação de perdas e danos para cobrar todas as despesas que você teve, entendeu? Ah, tá. Então, quer dizer que eu posso pedir, isso não vai me prejudicar, porque ele vai falar amanhã depois, ah, ele mandou cortar a luz. Não, eu já pedi para cortar a água. Não vai te prejudicar, não, não. Não vai te prejudicar em nada. É um direito seu, né? Litigar para recuperar o imônio. Você é dono, você é proprietário, entendeu? Perfeito, ok. Quem que pode contestar o uso campeão? O proprietário, o possuidor, né, que está tentando regularizar e alguém invadiu na frente dele, é o seu caso, né, você é proprietário. Então, você pode sim. E detalhe importante, se ele faz o uso campeão, como você já fez a reivindicatória e ganhou, você tem que fazer o quê? Você pode contestar, você pode reclamar, duas formas, a contestação quando você é citado, você apresenta a contestação contra o uso campeão. Mas uma forma inteligente para você ganhar tempo é você apresentar o quê? A habilitação de terceiro interessado. Porque você entra no processo e fala, não, eu não tenho direito ao uso campeão. Olha eu aqui, eu que sou o proprietário, entendeu? Então, é uma forma de você ganhar tempo e não precisar esperar a contestação. Você pode, né, contestar dessa forma também. Tá. E você vê, é... Eu estou um pouco confuso, o senhor está falando de uso campeão, o senhor está falando de uso campeão. Porque a tese, eu estou sentindo aqui, eles vão fazer uso campeão, você ganhou, eles vão ter o que fazer. Hoje, eles poderiam fazer o quê? Ou uso campeão ou uma reúrbi, né? O que é a reúrbi? Você sabe o que é a reúrbi? Não. Eles vão lá na prefeitura, via requerimento, pedir para regularizar o imóvel na prefeitura. Eles tentaram no cartório, não conseguiram. Pode ser que eles tentem fazer isso lá na prefeitura, através de reúrbi. O mesmo pedido que é feito do registro do uso campeão judicial, você pode fazer um movimento diferente. Você vai na prefeitura e pede para a prefeitura reconhecer eles como proprietário. Mas também nesse caso, como você fez a indicatória, se travou. Se isso acontecer, aí você pode fazer uma ação declaratória em unidade. Eles não têm o que fazer. Hoje, a única defesa deles era fazer o uso campeão correndo judicial. Mas teria que ter dinheiro, né? Condições financeiras. E aí você vai destruir o uso campeão. É só para ganhar tempo, né? Tá. Foi solicitada a audiência de conciliação e mesmo assim o réu não teve acordo. Ah, tá. Só para esclarecer, doutor, o senhor citou muito bem, eu só estou revisando. O senhor falou assim, Emílio, você está numa luta de boxe. Você está campeão lá na luta de boxe. Você vai deitar no chão para lutar jiu-jitsu com o cara? Porque quando eu não sabia, eu falei, doutor, não tem como a gente sentar no juiz, conversar, para a gente se ajeitar e pagar uma aluguel e estar resolvido, que seria uma audiência de conciliação. Aí, senhor, emílio, não se pede audiência de conciliação uma ação reivindicatória, porque ela é fundamentada pelo domínio, pelo registro e tal, tal. Mas foi isso que depois a juiz até se disse, o senhor falou, olha, realmente teve aí a audiência, mas não serviu para nada. as testemunhas e falou só besteira. Aí eu falei, meu Deus do céu, dei seis meses de lampuja para eles aí, só nessa audiência. Você sabe que quando a gente fala de audiência de conciliação, na ação reivindicatória, ela é interessante para outra parte, porque ela consegue atrasar o seu processo. Atrasar o seu processo. Agora, para você, você vai dar um tiro no pé desse? Ah, não, sai fora, nunca, né? Pronto. Agora, aproveitando, doutor, quando eu tive uma reunião anterior com o senhor, a gente fez essa consulta e o senhor conseguiu verificar essa passagem de tentativa de uso campeão. Eu gostaria que o senhor fizesse o mesmo novamente e, se possível, me mandasse um e-mail dessa tentativa de uso campeão só para guardar nos documentos e, quem sabe, a gente demonstrar futuramente se eles quiserem continuar nessa... Hoje, engraçado, o sistema do TJ e o sistema que nós temos do Conselho de Fiscalização, ele está fora do ar. Eu não sei por que está acontecendo isso. Ontem era o Itaú que estava fora do ar, né? Então, eu não consigo checar isso. Mas, também, naquele momento foi interessante checar. Mas, hoje, para você, você já ganhou a ação. Você não tem nem que ir. Na verdade, hoje, você tem que correr atrás do quê? Como você ganhou a ação reivindicatória, você tem que torcer que eles não recorram, se recorrer, bater nessa posse emância pacífica, bater nessa questão da justiça gratuita, porque você tem que evitar que eles recorram do segundo para o terceiro grau, para ganhar tempo. Essa é a ideia. Mas, se você precisar, claro que eu ajudo, sim. Mas, deixa eu ver se até você voltou. Deixa eu ver se o sistema voltou. Vamos ver, não é isso? Pois é. Eu não sei, às vezes na consulta do senhor já parece que ele está tentando uma agora. Sei lá, a gente já... Você faz um favor para mim? Passar o CPF? O sistema está fora do ar. Mas, deixa eu tentar de outro jeito aqui. Vamos ver. Pois não. Fala para mim. 2, 8, 1, 8. 2, 8, 8. 1, 0, 3. 1, 0, 3. 2, 4, 8. 2, 4, 8. 2, 4, 8. 2, 6, 2. 2, 6, 2. Eu acho que legal. Parabéns, viu? Eu fico feliz. Você é uma pessoa de bem e é ruim acontecer isso, né? A gente fica chateado, desmotivado, né? Eu já fiquei sem dormir, já fiquei com problemas. A gente fica até... Mas agora resolveu. você tem que pensar assim, resolveu, bola pra frente você taca a faca e o queijo na mão, agora é questão de tempo agora é questão só de transitar em julgado e fazer o cumprimento de sentença eles pelo fato de o queijo ser gratuita se eles quiserem recorrer, eles vão recorrer mas também não vai ganhar, só vai ganhar um tempinho vai te atrasar, vamos dizer assim se fizer alguma medida de reúrbio e o escapião agora você taca a faca e o queijo na mão você já acabou com essa tese porque de fato a posse já não é mais mansa e pacífica então, tá tranquilo voltou a ouvir o sistema, vamos ver tá vai ter nome de Maria Valdete essa era inquilina é uma sensação ruim, né? tem alguém no seu imóvel faz o que quer, apronta, é horrível você sente horrível e como é móvel familiar, doutor eu levo herança familiar do meu pai e tudo a família tá se juntando pra erguer ali salões comerciais pra ter uma renda futura e é muito difícil ter os filhos lá e não poder levar porque a construção é um sonho é um crescimento não só pra gente pra herança eu era um sonho do meu pai que faleceu e agora a gente tá querendo transmitir isso pros nossos filhos mas não poder levar as crianças lá porque tem um bar lá cheio de bêbado intimidando a gente é ruim demais, viu? é ruim o sistema é terrível hoje na verdade tá fora do ar desde ontem tava falhando hoje ficou fora do ar mesmo mas mesmo que fizeram não conseguem fazer, né? eles tentaram fazer talvez o advogado a advogada não é da área mas não tem como fazer os capião nesse caso não tem provas não tem documentos então não tem não vai fazer não vai conseguir fazer agora se caiu a ficha deles vão tentar fazer o que? aí sim, né? vão tentar fazer judicial pra ganhar tempo mas talvez não fez por falta de dinheiro também situação financeira, né? tá fora do ar faz isso se concentra vamos torcer que não recorram não recorreu primeiro caminho é fazer o cumprimento de sentença recorreu fazer a contra-razões recorrer pela ação onde nós vamos alegar o que? impugnar a justiça gratuita falar dessa questão de interdição, né? o imóvel pode cair não tem condições de uso e pedir a desocupação de tutela antecipada e importante também bater que eles não tenham os requisitos da posse mas pacífica é nesse sentido que nós vamos fazer, tá? pedir o que? a posse antecipada? é o que o senhor falou é tutela antecipada tutela antecipada antecipada tá aí deixa eu ver aqui tá doutor oi falando agora tem um imóvel comercial no prazo de 30 meses finalizou o contrato o que é melhor deixar no automático ou renovar o contrato? é um contrato de locação? é, eu tenho um contrato de locação pra um imóvel comercial vamos lá eu aluguei pro João uma loja ele tá lá 30 meses finalizou o contrato tá eu não quero eu sei que pode fazer vários de 2, 3, 4 até no máximo 4 anos e 10 meses 11 meses pra não dar 5 anos, certo? pra não dar direito a a é, se o inquilino é bom o que que é o certo, né? o que você pode fazer? se o inquilino é bom você pode renovar o contrato vai renovando o contrato é que o inquilino é que toda vez que a gente renova às vezes eles querem negociar entendi negociar, não entendeu? então a gente quer deixar atualizado simplesmente um reajuste GPM se houver e só renovar só que às vezes eles ficam criando caso pra renovar aí eu pergunto pro senhor o que que é o que que é mais vantagem? às vezes deixa um contrato só até o término mesmo que ele passe tem gente muita gente muita gente tem medo, receio da ação de indenização de fundo de comércio mas quando a gente tem um inquilino bom poxa não vale a pena ficar fazendo um contrato curto porque senão ele também fica inseguro e aí ele vai acabar procurando outro imóvel né? às vezes que ele comprar outro imóvel então eu acho que quando a gente tem um inquilino bom vale a pena fazer o que? um contrato comercial 5 anos né? não faz deixa o Maclau dizendo que não tem renovação automática mas eu acho que vale a pena assim ah, mas ele pode fazer uma ação renovatória mas quando o inquilino é bom não tem litígio não tem desgaste então dificilmente ele vai fazer algo nesse sentido né? então eu orientaria a fazer um contrato mais longo eu acho que o contrato mais longo se o inquilino quer se ele paga direitinho eu acho que gera o que? gera segurança pra ambas as partes né? pra ambas as partes entendi então o fato de ter lá 30 meses e se eu não fizer uma renovação e deixar ele lá é diferente doutor? é indiferente é indiferente é indiferente é indiferente ah tá porque eu tava pensando porque pelo que aconteceu agora voltando ao terreno o meu pai fez um primeiro contrato de 92 a 95 aí depois fez um de 95 a 96 aí depois de 96 até 2018 que foi o falecimento dele não fez mais contrato nenhum por isso que tava ela no nome do contrato ela como a pessoa que é de má fé hoje ela tava lá durante um bom período mas num contrato que era vigente em nome do irmão e que aproveitando essa deixa ela pegou e sublocou pra um terceiro e hoje o terceiro tá como ocupante condestino ou seja deixa eu correr frouxo entende entendeu? por isso que é a minha pergunta a minha pergunta não era título de lesar nenhum inquilino não pelo contrário é só de me resguardar de problema se eu tenho que fazer não, eu falei os meus contratos que eu tenho aqui eu oriento fazer os meus mesmo porque não adianta você vai perder um inquilino bom por receio de uma ação se a gente pensar em receio que não sai de casa né eu acho que eu acho que o grande receio na alocação qual que é? qual que tem que ser? é você ter botar alguém lá dentro que não pague né então quando você põe um inquilino novo esse risco é maior né na verdade entendi tá então pela sugestão do senhor deixa a pessoa lá quietinha deixa quietinha o contrato atualizado deixa eu penso assim eu acho que é o correto deixa ele lá deixa ele lá é um bom inquilino paga direitinho é melhor que você pôr uma pessoa nova que dê problema né perfeito um abração pra você precisar eu tô sempre aqui tá bom eu vou eu vou te deixar agora porque como a gente passou um pouquinho é pra próxima pessoa não atrasar mas ó conte comigo sempre tá tem mais que o professor tem um amigo aqui fica com Deus se cuida ficou mais alguma dúvida alguma coisa não não sem problema só que esclarecendo doutor não passou não que a gente iniciou 15 e 14 ah que atrasou funcionou vamos puxar a sua orelha foi foi na verdade acho que a plataforma não tava entrando tanto é que a gente ia fazer pro whatsapp verdade tá bom mas não tem que estar em casa um beijão espero ver o senhor novamente sucesso um abraço pro senhor continua a pessoa profissional que o senhor é essa pessoa de bom coração também eu que agradeço desculpa qualquer coisa um abração um abração um abração fica com Deus obrigado por tudo tá desculpa qualquer coisa tchau tchau e två tchau 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 tchau